Aí onde tá, aí onde tá Aí, tentante aí, ó Os caras jogando junto E tudo de hack Aí como é que vocês querem que o jogo não acabe Não acaba desse jeito aí, caralho Pô, vamos dar um jeito aí, cara Vamos banir pro IP aí Bani o IP, já era, caralho Agora o que vocês fazem aí com o jogo Acaba a diversão do jogo, pô Aí, ó Precisa mais do que pra banir os caras Cês querem que eu vá aí Pra trabalhar pra vocês, pra banir os caras, hein Oxi Aí, ó Presta atenção, terceiro Presta atenção aí, depois cês vão falar com os caras Não é hack ainda Como é que pode isso? Ó o ID aí, ó Agora a gente vai reportar Os caras que cês querem tudo mastigado, pô Cês querem horário de jogo Cês querem ver, saber o CPF Do cara, tudo, hein Porra, aí complica, né Por quê? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Tá vendo aí? Por isso que os caras tão parando de jogar, pô Cês tem que banir por IP, meu irmão Bani o cara Não joga mais, entendeu? Dá um tempo pro IP do cara Pelo menos uns seis meses aí O cara não cria outra conta Esses caras aí, ó Todo dia cria conta Todo dia banir, todo dia cria conta Entendeu? Aí, ó Ainda brinca, ó Ó Ah, a gente já passou Não Já brinca aí, ó Tudo jogando junto Dois esquadras aí, ó Pô, vai ficar até que hora nessa moda aí, mo Mandar pra cês aí Cês não banir que vai parar de jogar aí Eu gasto pra caralho nesse jogo aí, pô E vocês não faz nada Tá louco Agora é O Gisele, o Gisele Gisele, o que que foi? Não fui eu, não fui eu Aí, ó Eu mordei no meu roteiro Para, para, para Não vai ser louco Amizade Olha esse faminto Renascimento Parar e quando? Aproveitinho Aí, vinte e quatro pontos aí, ó A gente tenta não chegar Crack no jogo Nem consegue Aí perde vinte e quatro pontos aí, ó Pede ponto E depois que os caras é bonito Cês nem devolvem esse ponto, cara Como é que joga um jogo desse? Pô, vamos dar um jeito aí Vamos trabalhar mais sério aí Sério aí, galera? Tchau, tchau Tchau, tchau